Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Smart Shopping e nós vamos conhecer aqui esta loja, olha só, de cara, looks lindíssimos para você. Já vou falar para você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Meninas, vamos começar aqui com a vitrine da Danol. Elas têm aqui uma variedade muito bacana de estampa, trabalha do GG até o G3, tá bom? Vou explicar para vocês mais ou menos aqui como funcionam os preços e a questão das estampas. Por exemplo, esse daqui, 30 reais no atacado. Esse daqui, tá gente, é viscolinho, tá bom? O de viscolinho 45. Eu gostei desse tom de vermelho, olha que lindo. Esse daqui já é malha, né amiga? Esse é 25? Ó, esse daqui já vai sair 25. E esse daqui com esse detalhe aqui é crepe, né? De crepinho com esse detalhe aqui? Quanto que sai? 35. 35, ó, detalhe de corte a laser. Vou mostrar, ah, olha só, gente, que gracinho esse macaquinho, ó. Perfeito para o verão. Esse quanto? 28. 28. Esse daqui? 25. 25 também. Agora vamos aqui, ó. Esse aqui também é de 25. Esse é 20. Esse aqui, né? E esse aqui, ó, que é um canelado. Aliás, um canelado muito bom, viu? O dela. Esse daqui é de 20? Gostei. Não tem transparência, viu gente? Esse canelado dela aqui é ótimo. Agora a gente também tem aqui, ó, a sessão das blusinhas, tá gente? Qualquer blusinha aqui é 15, amiga? 15 reais. Essa de baixo também? Essas são 15 também. Ó, deixa eu mostrar para vocês que linda a blusinha, super delicada. Adorei essa, muito fofa, né? 15 reais. Eu vou pedir para a Lívia agora mostrar um pouquinho aqui para vocês, ó, da vitrine dela ali dentro da loja que tá maravilhosa. E já vou explicando para vocês como funciona a questão aqui das estampas, compras no atacado, o envio, tá bom? Gente, agora eu vou explicar para vocês aqui, ó, um pouquinho da forma de trabalho da NOL. Funciona assim. Aqui na loja, para você comprar no atacado, são apenas 6 pecinhas variadas, já vai sair preço de atacado, tá? A grade eles vão trabalhar do GG até ao G3. Se você preferir, agora tá passando aí o WhatsApp da loja, compra a mínima 400 reais, tá bom? E ela já vai enviar aí para você na sua cidade. Então, aqui eles têm um preço médio aí, ó, blusas entre 15 reais, vestidos de 20 a 45 reais, dependendo do modelo ou do tecido que é usado, né? E também tem blusas, vestidos, vestidos também de 25 reais, tá? Então, os preços são bem variados, mas o custo deles médio é um custo muito bom para você que é revendedor de moda plus, tá bom? Se você quiser acompanhar todas as novidades, tá passando para vocês agora aí, ó, o Instagram e o Facebook, tá? Para você acompanhar as novidades da Danol. Se você entrar lá no Instagram e no Facebook, você pode ver tudo que chega semanalmente. Porque, por exemplo, isso daqui que a gente está mostrando para vocês são as estampas da semana. Semana que vem é estampa nova. Então, para você ficar atualizado do catálogo, o ideal é você seguir eles nas redes sociais, que eles postam tudo o que chega aqui, tá bom? E assim você fica informado e pode fazer o seu pedido confortavelmente. Gostaram da dica? Então, ó, compartilha aí com seus amigos. Beijo para vocês, ótimas compras e até a próxima! Tchau!